Puta que pariu. Puxa vida, o papai ficou mesmo muito aborrecido. Também não é para a menos. Todos os seus sonhos acabaram em desastre. Eu só queria que fizessem um filme sobre ele ser a maior pessoa do universo. E agora todos os seus sonhos acabaram em merda. Isso é frustrante. Me sinto muito mal por isso. Acha que um ele vai me perdoar um dia? Talvez. Mas ele está bastante magoado. Eu nunca vou perdoar minha mãe pelo que ela fez conosco. Olha, sei que não aprovamos nem um pouco o que ela fez. Ela ama muito vocês. Só que não está fazendo isso de um modo certo. Amor. E ela lá conhece essa palavra? Lá diz a isso, Rose. Isso não é brincadeira. Mas acontece que eu não estou brincando. Você aborreceu a Trolisa. E nem mesmo ela merecia uma coisa dessas. Mas sei que tem alguém mais aborrecido com seu comportamento. A sua mãe. Você nem mesmo sabe como convocá-la do inferno. Eu sei. Rosa Mundo Peacoque. Rosa Mundo Peacoque. Rosa Mundo Peacoque. Venha ao mundo dos vivos. Diabos. Quem foi que me convocou justo hoje? Ojeira de Ia de Bacanal das Sucubos. Sabe-a? Desculpe-te lá chamado, senhora. Mas é uma emergência, que envolve sua filha e neta. Sim, estou sabendo de tudo. Estou desapontada, Patrícia. Não, mamãe, você entendeu mal. O senhor Quagmire não estava falando da senhora. É verdade. Estava me referindo a outra velha rabugenta. Janine, já não falei para ficar dando papo a homens estranhos. Eles parecem serem bem pervertidos, sobretudo esse aí. Acho que essa senhora acaba de nos prender. Senhora, jamais tive más intenções com sua filha adolescente gostosa. Senhora nada. Sou genilda e agora sou solteira. Genilda, hein? Então você é aquela megera que aparece no filme do Troll. Não sei por que quer tanto ajudar a Trollisa, considerando o fato de que não gostava muito dela. Tá legal. Eu e a Trollisa tivemos momentos muito difíceis. O que acontece é que não quero ficar pagando karma. Karma? A gente nem conhece essa moça aí. Não seja burro, Kel. Karma não é uma moça. Karma é... É... Quer me explicar o que é isso? Eu também não sei o que é.